Olá meus amigos que nos acompanham aqui com os caminhoneiros no Japão essa daqui é a Xintomei, é a nova rodovia expressa, pedagiada, vai ser inaugurada agora dia 14 de abril, daqui umas 3 semanas é a única oportunidade que a gente vai poder ver ela assim ó, sem trânsito, sem movimento, virgem ainda é, ó, linda construção, aqui próximo ao Monte Fuji, estamos em Shizoka Ken, numa linda manhã de primavera ali ao fundo tem uma construção que eu não sei o que que é, parece ser um museu, uma coisa de escola, não sei aqui, os caminhões, uma linda paisagem aqui, e ó, o Fujisan ali ó, todo majestoso, imponente, maior vulcão do Japão, ainda bem que ele tá dormindo, deixa ele dormindo ali né, se esse bichinho acordar gente, sai pra correndo que o negócio vai ser feio, ele não tá completamente morto não, ele só tá adormecido então aqui ó, bandeirinha do Brasil, pro pessoal encontrar a gente na estrada, saber que eu tô por aí minha bandeirinha aqui atrás, plaquinha e é isso aí galera, vambora aqui, temos que trabalhar falou pessoal, abraço a todos